Consumo de energia no Rio Grande do Sul bate recorde pelo segundo dia consecutivo. Calor não desanimou ativistas que participaram hoje da marcha da abertura do Fórum Social Temático pelas ruas da capital. Mais proteção às mulheres. A partir de agora, agressores reincidentes vão ser monitorados por tornozeleira eletrônica no Estado. Este é o Jornal da TVE que está no ar. Boa noite. Boa noite. Pelo segundo dia consecutivo, o consumo de energia no Estado bateu recorde histórico. A demanda instantânea hoje chegou a 6.765 megawatts às 2 horas e 32 minutos da tarde. Apesar dos números, a CE garante que o Rio Grande do Sul não corre risco de desabastecimento. Vale tudo para enfrentar esses dias de calor intenso, mas o desejo de amenizar a sensação térmica e refrescar os ambientes está refletindo nos gastos de energia. Os recordes em picos de consumo se sucedem e chegam muito próximos à capacidade total do sistema gaúcho. Mas esse especialista da URGS analisa que as quedas no abastecimento têm sido pontuais e a rede pode buscar apoio nas companhias nacionais. Existem possibilidades de, com a interconexão com o resto do Brasil, de suprir essa demanda. Os problemas que a gente tem visualizado nos últimos dias são bem localizados. São problemas na rede de distribuição que atingem um número limitado de consumidores. Falha um transformador, então os consumidores que estão ligados nesse transformador vão ter falta de energia, mas isso está muito longe de ser um colapso de energia. São riscos bem localizados na rede de distribuição. Com mais de 1 milhão e 500 mil consumidores, a CE colocou as equipes em alerta para resolver os problemas com condutores e transformadores, maior causa das quedas de energia. Já para suprir a demanda crescente, a companhia faz investimentos. Com todos esses dias, uma sequência muito grande, de temperatura muito alta, a gente está conseguindo deixar a energia na nossa área de concessão, dos 72 municípios, incluindo a capital, numa situação que a gente pode dizer, para essa excepcionalidade do clima, de regular para boa. Nesse momento, estamos construindo quatro subestações. Então, tem um investimento forte e a gente tem certeza que hoje já é um sistema que atende essa demanda mesmo tão grande e que nós vamos estar melhor preparados ainda para o futuro. As altas temperaturas devem dar uma trégua, com a chegada de uma frente fria amanhã. Cabe alertar que está muito quente e, à medida que essa frente fria avançar, essa chuva vai chegar com temporais. Em algumas áreas isoladas do estado, nós poderíamos ter chuva forte, temporais, e esses temporais vêm com rajada de vento, em algumas áreas isoladas e também granizo, em pontos isolados do interior gaúcho e também da região metropolitana. Então, um pouco mais de cuidado ao longo da sexta-feira, em função da chegada dessa frente fria e em função da chuva também, poderíamos ter temporais aqui no estado. Vamos conferir então como fica o tempo amanhã em todo o estado. Risco de temporal com trovoadas e ventos que podem chegar a 90 km por hora. Esta é a previsão para todo o estado. Mesmo assim, a temperatura vai estar alta. Em Porto Alegre, os termômetros atingem os 36 graus. O litoral sul deve receber chuva só no período da tarde. A mínima é de 20 graus em Pelotas. No noroeste do estado, instabilidade já de manhã. Em Ijuí, os termômetros alcançam 33 graus. A região central tem chuva de curta duração e trovoadas a qualquer hora do dia. A mínima é de 26 em Santa Maria. Já em Alegrete, na fronteira oeste, a máxima atinge os 34 graus. E com todo esse calor, nada melhor do que estar na beira da praia. Pois é, nós vamos tomar um contato com a repórter Thaís Baldasso, que está em Capão da Canoa e tem mais informações sobre o litoral gaúcho. Boa noite, Thaís. Boa noite. Olha, eu vou ser repetitiva. Mas o dia aqui em Capão da Canoa foi hoje de muito, muito calor. Com os termômetros beirando os 38 graus. E para quem trabalha aqui no litoral como nós, deu até uma certa inveja dos veranistas que hoje aproveitaram para curtir o mar. O pessoal saiu debaixo do guarda-sol e olha, era um mar de gente dentro da água. Afinal, na alta temporada, o contingente de pessoas chega a ser seis vezes maior que no resto do ano. E o pessoal vem para cá mesmo, é para descansar, porque olha, sobram ofertas de emprego, tanto no comércio quanto na rede hoteleira. Confira na reportagem. Há seis meses, Marcelo trocou São Leopoldo por Embé. Atraído pelo salário e pela oportunidade de aprimoramento pessoal, ele resolveu trabalhar na praia. Neste hotel em Embé, atua como recepcionista e subgerente. E garante que apesar da carga horária de trabalho ser maior, a decisão valeu a pena. Nós estamos recebendo pessoas de todo o Brasil e pessoas do exterior. Holanda, temos pessoas da Suíça chegando semana que vem. Então essa diversidade, essa cultura, é um aprendizado enorme. É o que fez eu procurar o litoral. São profissionais como Marcelo que o mercado de trabalho no litoral norte está buscando, especialmente no verão, quando a população é seis vezes maior. Além de receber o dobro de salário, se comparado ao pago na capital e no interior do estado pela mesma função, o profissional que resolver trabalhar no litoral tem outras vantagens, como o custeio das despesas de transporte, alimentação e moradia. Mas mesmo com a grande oferta de vagas em todos os segmentos, não há profissionais interessados em preenchê-las, apesar dos benefícios econômicos. Por isso, os empregadores são obrigados a reduzir os critérios de seleção. Acabam você tendo que contratar uma mão de obra de segunda linha ou de terceira para exercer o serviço de primeira linha, sabe? Que é a gastronomia, restaurante, cozinheiro, garções, né? Que precisa ser uns profissionais qualificados, ou portarias de hotéis, entende? Então tem que ter um perfil, tem que ter uma simpatia, tem que ter uma cultura. Isso aí faz com que a mão de obra, o serviço do litoral norte, deixa muitas vezes a desejar ao consumidor por falta dessa mão de obra qualificada que nós não temos no litoral norte. Segundo o presidente, são abertas a cada verão de 15 a 20 mil vagas de emprego para poder atender a toda demanda. Como a maioria é vaga temporária, as pessoas perdem o interesse pelo trabalho. Para a Francelino, falta também divulgação das ofertas. Hoje, como é baixa temporada em todo o interior do Estado, tem mão de obra sobrando em todo o interior do Estado. Se houvesse uma campanha, a Secretaria de Turismo do Estado, associações daqui, entende? Para procurar chamar esses profissionais, para que venha para o litoral, trabalhe um mês, né? Nas suas férias no verão, trabalhe um mês, trabalhe um mês, meio, dois meses, isso aí já ia suprir uma boa necessidade da mão de obra qualificada. Sandra foi uma das que aceitou a oportunidade de mudar de vida. Trocou o emprego de gerente de farmácia em São Leopoldo para trabalhar como gerente deste hotel. Para mim, isso foi um desafio e resolvi vir a Tramandaí em Bé para tentar e, com certeza, hoje me sinto realizada fazendo o que eu faço. Assista depois do intervalo. Marcha pelas ruas da capital marca a abertura do Fórum Social Temático.